E aí galera do canal, beleza? Gente, já deixa aquele like, se não for inscrito, se inscreva e bora lá! Bom, seguinte, hoje o vídeo vai ser sobre esse cara aqui, Daytona Nima, ok? E eu quero falar algumas coisas primeiro antes, tá? Eu quero falar um pouco sobre a marca em si, Daytona. Daytona é uma marca japonesa, tá? E ela faz vários tipos de motores, né? Esse aqui é o Daytona 190cc, a gente tem o Daytona 125cc e o Daytona 150cc, beleza? Mas hoje a gente vai falar exclusivamente desse aqui, que é o 190, beleza? E cara, vou fazer um vídeo depois falando um pouco sobre essa marca Daytona, os caras são loucos, meu. Eles fazem cada parada muito massa, beleza? Mas deixa pra outro vídeo. Bom, bora lá. Hoje eu vou falar um pouco sobre as especificações técnicas desse motor, ok? Então a gente vai falar, vai ser um vídeo um pouco técnico e eu vou falar um pouco das características desse motor aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos conversar pela cilindrada. Ela é 189 cilindradas, ok? Pra ser exato. Um cilindro só, como vocês conseguem ver aqui, deitado e tudo mais. Quatro tempos, então isso não tem mistério nenhum. Receitinha padrão. E o que que acontece? Vocês vão ver aqui, o rapaz vai tirar aqui o cabeçote do motor. A grande diferença é que você não vê muito em motores de baixo cilindrado é o seguinte. Esse motor aí, ele é quatro, olha lá, vocês conseguem ver aí, ele é quatro válvulas pelo cilindro, beleza? Isso é bem legal. Então vamos lá. Vamos agora falar da parte técnica mesmo. Só que com a minha cola. E bora nessa. Olha, ele tem 27 cavalos de potência. Então, cara, é uma cavalaria absurda, velho, pra cilindrada que ele tem. É muito, muito grande mesmo. Isso só serve pra mostrar que é o quê? É um motor de competição, tá? Então ele tem 27 cavalos de potência. O torque dele, 2,3 kg. Ok? Então tem 2,3 kg de torque. É um motor torcudinho assim. Não tem tanto torque assim, mas compensação cavalo tem muito, beleza? O peso dele é só de 21,5 kg. Tá? Então é um motor bem leve, cara. Não é um motor pesado assim. É praticamente o peso normal do motor de uma CRF. Tá? E, bom, bora lá. 21,5 kg de peso. Agora, a taxa de compressão dele é 12,1 por 1. É, cara, é taxa de compressão de moto bike, velho. De moto 600, moto 1000, sabe? É uma taxa de compressão altíssima, altíssima, altíssima. É muito, muito, muito alta. Beleza? Isso quer dizer que o quê? Se você for rodar com um motor desse aqui no Brasil, teria que ser com pódio, velho. Porque é uma taxa de compressão muito alta e tá escrito no próprio manual do proprietário que eu vou deixar o link aqui na descrição, que você pode entrar e ver lá todas as especificações mais detalhadas, como tipo ângulo de válvula e uma caralhada de coisa. Beleza? E lá fala que, assim, é recomendado que você use uma gasolina com 91% de octana, ok? Lembrando que octana não tem nada a ver com álcool. Então, tipo, ela pode ter uma quantidade de álcool de 23%, 25%, que é o que a gente tem no Brasil, mas tem a octana lá em cima. Então, isso não influencia muito. Beleza? Então, taxa de compressão altíssima. O custo dela é 62 por 62, então é um custo bom pra caramba. Custo de diâmetro, né? E vamos lá, vamos falar agora de óleo, capacidade do óleo. Ó, a troca de óleo desse motor eu achei meio estranha, cara. Porque só são 600ml, 600ml por troca de óleo. Se você monta, igual o cara tá fazendo aqui, que ele tá desmontando e montando o motor de novo, são 700ml no total, tipo, é muito pouco mesmo, tá? Uma coisa que eu preciso falar sobre o óleo e sobre esse motor é o seguinte, que você pode usar radiador de óleo. Ele tem entradinha lá, você pode usar sem ou você pode usar com, você que escolhe. Eu, se eu fosse ter um motor desse, lógico, eu colocaria um radiadorzinho pra ficar chique, né? Porque 12 por 1 de compressão, deve esquentar pra caramba esse motor, né? Vocês tão vendo o tamanho do cilindro aqui? Beleza? E o que mais? O RPM desse motor, esse motor roda a 12.900 rotações por minuto. Cara, é o que eu tô falando, velho. É um motor de competição pra motinho pequena, pra pit bike, pra monkey bike. E cara, fala sério, meu. Esse motor na pop ia ficar muito foda, velho. Ia ficar uma coisa de outro mundo. Ia ficar foda pra caramba, beleza? E o que acontece aqui, nesse vídeo que tá rolando aqui atrás, o cara tá passando esse motor pra 202 cilindrados. Então ele tá colocando mais, mais cilindrado ainda. Esse motor do cara deve ter pulado pra uns 20, quase 30 CV, assim, brincando. Beleza? Bom, gente, é isso aí. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês acessarem lá. Tá tudo em inglês, mas dá pra você acessar e ver alguma coisa. É o manual do proprietário inteiro, tem desenho explodido do motor lá. E vocês vão curtir pra caramba, meu. Que é um motor muito, muito foda. Beleza? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais informação sobre esse deitora maravilhoso aqui. Que é o atual sonho de consumo meu. Vamos batalhar aí. Vamos ver se um dia eu consigo comprar esse motor aí. Também tenho que falar pra vocês o seguinte, cara. Eu andei vendo esse motor na internet. AliExpress. E tem um site, e bem, sai, porque e bem, os caras não entregam aqui no Brasil. E tem um site que se chama T-Boat. T-Boat USA. T-Boat USA. Aparentemente eles entregam, mas é mais caro. Não sei como é que ia acontecer isso. Mas vamos ver se a gente consegue, velho. Pelo menos, queria muito, muito mesmo montar uma pop. Montar a minha pop com um motor desse aí. Mostrar pra vocês e testar e andar e ver como é que é. Porque deve ficar muito massa, velho. Deve ficar muito, muito massa mesmo. Beleza, gente? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem antenados aí, que eu vou subir mais vídeos falando sobre esse motor aqui. E também sobre a própria fábrica que monta ele, a Daytona. Porque ela faz uma outra coisa que é muito massa também. Mas eu não vou falar agora. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e até a próxima.